Fica comigo, meu mel Tiro adeus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel, porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Os nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você um pedaço bom de mim? Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Não vá, não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar Com o seu olhar Com o seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Com o seu olhar Com o seu olhar Com o seu olhar Com o seu olhar Com o seu olhar